Oi gente, aqui é o João, mano, seguinte, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Fruits Brox, cês tá ligado, né? Fruits and Trox, and Brox and Rerals, e mano, tô mais um vídeo aqui de Brox Fruits, dessa vez não na minha conta, né? Porque cês tão ligado que eu estou no novo mundo, que eu tô no mundo novo, que eu tô no mundo Rerals, e mano, seguinte, o que que eu tô fazendo aqui, João, o que cê tá fazendo na conta da Laura? Eu estou aqui para usar a conta da Laurinha, eu estou aqui, nada mais ou menos que para... Eu tô aqui, gente, nossa, mano, para roubar a fruta aleatória dela, cê acredita, Tufique? Ah, Joãozinho, pilantragem, pô, qual é? Coitada da Laura. Pô, mas eu dei a melhor loginha do jogo pra ela, que tipo, é a mais cara, e ela não joga. Ah, cê vai desperdiçar a Loguia, a Mio? Não, eu vou girar, mas quem disse que eu vou girar para ela? No, pilantrinha, ah, então cê vai me dar ela. Gostei, amei a ideia. Eu vou deixar ela para mim. Não, mas se vir a Dragon. A namorada é minha ou é sua? Não, mas que isso, pô, Broderage, não dá uma Dragonzinha se vir, né? Vou dar Dragonzinha nem aqui nem na China. Ah, que isso, pô. Eu estou tentando despertar, ainda porque, mano, eu acabo usando um pouquinho dessa fruta, porque, mano, eu queria usar ela, nem usei, mano, nem usei direito. Bom, se o pessoal quiser que eu upo a conta da Laura aqui para testar um pouco mais, comenta aí, mano. Que daí, quem sabe o Joãozinho não upa, deixa blindadão. Blindadão! Ô, Joãozinho, você está na ilha do macaquinho, né, que eu estou chegando aqui. Não, eu estou na ilha do Bug. O Tufik, gente, ele está abusando do menininho aqui, ó. Não, ô... O menininho está upando ele, está matando os bichos para ele. Quem matando bicho? Falei, mano. Ele que pediu que... Se eu preciso de ajuda... E ele ficou matando os bichinhos, você só fica finalizando, né, ô... Não, ele está me dando apoio moral. Ele fica falando, vai, Tufik, você é capaz, você consegue matar. Eu vou lá, entendeu? Eu vou lá e mato. Não que ele esteja me ajudando e matando os bichos para mim, longe de mim. Uhum. Bom, mas Tufik, eu acho que eu já tenho a quantidade de money suficiente aqui na quantita da Laura. Vou pegar o botezinho. Vou pegar o lobote. Botezito. E vou no dali. Estou te esperando aqui já. Seu amigo está falando que vai pegar fruta aleatória. Vou falar, vai lá. Vai lá, meu mano. Traz uma dragon para mim. Já está até chamando de meu, está íntimo, hein? É, meu parceiro, pô. Entendi. Seu parceiro, né? Quem me ajuda é meu parceiro. Seu parceiro, né? É, pô. Seu parceiro, né? Ele é meu parceirinho mesmo. Ai, ai, estou chegante, mano. Estou chegante. Ah, Joãozinho, mas, pô, eu confio que você vai pegar uma frutinha da hora. Ah, o que você acha? Mano, é tipo assim, é para mim, tá ligado? Eu tenho ice, eu posso despertar ice lá na minha conta. Só que, mano, eu ainda não quero despertar ice. Muita gente fala, ah, está para você despertar e tal. Mas, mano, eu ainda quero ter um pouquinho de paciência. Talvez se vinha mais alguma fruta maneira, a gente vai lá com calma, tal, daquele jeito. O que aconteceu? Não, é porque tem um spike dropado aqui do nada. Ah, não, mano, essa spike foi que eu girei na minha conta, você acredita? Não, até agora, doido. É? Ô, uma coisa que me falaram é que tem uma pequena chance aleatória de, tipo assim, as frutas aparecerem aleatoriamente no mapa, você acredita? Então, foi exato. Você lembra aquele dia lá que eu estava de boa, entendeu? No mapa e tal. Aí, do nada, eu vejo uma light. Oba! Olha, olha o meu ataque, não me ataca, olha o meu ataque, olha. Não, ô, meu negócio está lá no negócio longe, não? Ó, 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 comprei e... Ah, mano. O que que veio? Ah, mano, não dá de sacanagem, velho. Calma, Joãozinho, eu ainda tenho uma chance. Fiz tudo isso, mano, entrei na conta da Laura, farmei money para vir isso. Nossa, veio mola, cara. Primavera, aí, ó. É as três piores frutas, cadê o spike? A spike está aqui embaixo, aqui, ó. Ih, rapaz, ela desapareceu, ela estava aqui. Eu acho que você pegou ela. Não peguei não, doido. Ih, rapaz, ela não está comigo então, não. Eu acho que o menininho deve ter pegado, ó, mano. Olha só a fruta ruim. Ah, pô, come a vermelhinha aí, pelo menos ela é bonita. Não, mano, a minha é melhor. Olha lá, ele falou que a bomba podia ser forte, mas não é, meu filho. É, realmente. E, Joãozinho, quer que eu dou uma upada no C? Ah, se você quiser me levar para upar. Ah, vamos lá no gelinho. Ah, é verdade, só no gelinho que você consegue fazer alguma coisa, né? Não, consigo na outra também, mas a no gelo é mais de boa. Calma aí, que eu tenho que pegar o botzinho aqui da Laurinha. Vai que eu vou junto no bot com você, para nós juntinho. Nossa, mano, mó fiquei, tipo assim, mó me dediquei aqui, porque, tipo assim, antes de começar o vídeo, eu fiquei aqui na conta da Laura, tipo, ó, ela estava com 32, não, ela estava com 16 de moro aí. Você bota feto, Fiquinho? Está da hora, não, isso aqui. Você está rindo do quê, ô, pai? É que está bonitinho aqui, ô, na frente, com as perninhas drobadas aqui, ô. Achei que você estava rindo do Poiquinho aqui, ó. Eu também estou rindo por... Cadê o Brody? Cadê o Brody? O Brody foi lá para a ilha do inicial lá. Uai, será que ele foi embora? Não, acho que não foi, não. Acho que ele foi dar uma farmada. O Brody, ele é Brody, Fiquinho. O Brody, ele é Brody. É, Brody é Brody. Ah, João, um negócio que eu queria comprar, que tem aqui na Ilha do Gelo, é o bagulho doido lá do... O Pulo, tu diz? Não, o Pulo eu já comprei, aquele outro bregulete lá. O Haki? Isso. Será que compensa eu comprar agora o Haki? Ah, se você for upar ele, vale, mano. É porque ele só upa com um estilo de luta, né? Ah, eu vou comprar, então. Eu já aproveitei e testo. Deixa eu vir aqui comprar ele. Nossa, por que tem um bicho aqui embaixo? Ah, foi eu que deixei ele aqui de eu matar, pera aí. Uau, vou morrer, calma. Vou te mandar convitinho, ó, para você não ficar triste. Manda convitinho aí, de eu aceitar aqui, aliados aí. Laura Mamalho. Cadê tu, Fiquinho, opa? Ô, você não quer esperar comprar meu Hakizinho, não? Mas você tem dinheiro para comprar? Tem, é 50, 20 mil. Ai, meu sonho é ter o Hakizinho. Eu tinha que comprar aqui na conta da Laura o outro, o Skyjump, só que é 10 pila, mano. Não tenho 10 pila. Ó, eu comprei, mas onde é que usa ele? Ah, é só apertar J. Que isso, tá dando grau, mano? Nossa, eu não consigo subir aqui, tu, Fiquinho. Subi. Tá dando grau. Cadê, cadê? Me ajuda aqui, em qual que eu tenho que ir? Pega a missão. Ah, você não consegue pegar a missão, né? Não. Aqui, ó. Não, vem aqui de baixo, aqui, ó. Aí, vou deixar no skin up, C. Tá, pera aí, pera aí. Deixa eu bater, deixa eu bater. Ih, não deu suficiente. Não deu suficiente, calma aí, dá uma segurada. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou reunir todos, e aí eu vou usar a minha maestria, aí eu vou negociar eles aqui, hein? Aí, ó, tá com pouca vida. Aqui, ó, vem aqui nesse daqui em cima, que esse daqui dá um pouquinho mais de level. Aí, eu vou juntar todos, usar a maestria, vai ficar com pouca vida todos. Mano, morri. O quê? Ah, aí eu tentei, eu tentei dar um ritão ali com a própria mão. Deu muito tempo. Você só vai para o ponte? Não, onde é que você tá? Eu tô aqui no pirata. Pirata. Eu tô aqui no pirata, pô. Ah, na inicial? Na, tipo, na inicial da inicial? Não, no bug, no bug. Mano, eu acho que é a depois que você... Ah, não. Ah, a do deserto é depois da do bug. O bug é o palhaço que você estava quando eu te encontrei, mas eu já tô chegando aí, eu comprei um bug aqui mais rápido. Ah, fechou, fechou. Tô te esperando aqui, vou deixar os bichos com pouca vida. Tô chegante, hein, ó, cheguei. Tô te esperando aqui já, ó, vem aqui pra cima aqui nos bonequinhos, né, porque eles estão com pouca vida já. Aqui, ó, só usar, fi, vai. Mas você não consegue dar mais uma espadada? Aí, vai, acho que vai agora. E não matou. Dá mais uma, dá mais uma, dá mais uma. Aí, vai, vai, agora acho que vai. Não, não deu. Por isso que eu tinha falado pra você dar mais uma. Mas peraí, aguenta aí. Tô te esperando, eu esperando. Só vai. Aí, boa, moleque. Tá, você quer que eu tente matar o boss e deixe ele com pouca vida? Não, não, o boss não vale a pena dar mais uma. Aí. Cara, o pior, sabe o que é o pior? Hã? É que, tipo assim, não dá tanta maestria. Pra fazer desse jeito, tinha que ser alguém bem... Nossa, eu errei. Tinha que ser bem mais forte. É, realmente. Não, mas eu acho que se você matar o boss, você vai ganhar bastante level. Não conta o XP pra mim quando, tipo assim, é você. Eu tenho que dar uma certa quantidade de dano no boss, entendeu? Ah, entendi, entendi. Ó, tá com pouca vida esse aqui, hein? Mano, a Lalo tá level 53. Ó, tá bom, pô. Aí, matou, bicho feio. Opei? Toma, combão, filho. Combão do tutu. Matou? Não, sei que matou. Ai, vem que ver esse aqui desse lado. Não, cuidado com o boss, pelo amor de Deus. Que boss aí me enregaça. Aí, calma aí, eu vou dar um soquinho, um soquinho nele aqui, calma aí. Toma, soquinho, seu trouxa. Nossa, vai, bate, bate, bate. Toma, mano, soquinho. Era melhor você ter dado uma espadada naquela hora. Nossa, pouca indivídua, pouca indivídua. É o meu último... Aí, boa. Venha, boneco de neve, eu vou te arregatar. Cara, o problema é que se eu tivesse um pouquinho... Já aceito, Fiki. O quê? É só eu fazer isso aqui, ó. O, P, D, 14. O que é isso? Ah, o códigozinho. É, tô com o código. Aí, vai, mata, mata. Boa, moleque. Você sabe quem matou foi você, né? É, mas valeu pela tentativa. Foi uma boa tentativa. Calma. Aí, vai, vai, tá com pouca vida. Não, é que eu ainda não mato. Eu vou ter que jogar mais um. Mas aí você só tem uma despertada? Quer dizer, uma maestria... Só, mano, só. É, eu tô com maestria 62. Só que, pra eu pegar o próximo, a coisa é level 90. Nossa. É um pouquinho complicado. Calma aí, vou dar o soquinho agora. Toma o soquinho. Ah, não vou dar mais soco, não. Senão, vai morrer. Tipo, eu tenho isso aqui, ó. Mas é tipo um teleporte. Nossa, mano, me matou, velho. E eu tava longe. E olha lá, Tufi, que seu amigo chegou. Meu brother, Fih. Aqui, olha lá, com pouca vidinha pra você já. Ele falou que vai procurar fruta. Eu queria saber onde. Ah, mas tipo assim, esses caras que é bom, eles devem ter um lugar que spawnam a fruta, um bagulho doido assim. Cara, ele podia me ajudar a upar, né? Ô, tá me desmerecendo, pô? Ah, é que aqui é bem pouquinho, né, Tufi? Nossa, que cara, velho. Calma aí, deixa eu dar um soquinho. Soquinho, toma, soquinho. Toma na cara, e vem, e vem, e vral. Ai, mano, Tufi. Não, até no forçado. Ô, Tufi, vamos lá na fonte, vendo o que vai dar? Bora, bora. Monta aí no barquinho, ó, viu? Peguei o Pegasus. Eu acho que vai dar, na verdade, eu acho não, tenho certeza que vai dar ruim, né? Mas vamos lá. Mas tu não consegue ficar na muretinha lá, bugando os bichinhos lá e dando dano? Aí eu dando dano final. Pô, mas 10... Ô, mas é louco, mano. Sabe quanto com bicho lá dá de XP, mais ou menos? Quanto? Uns 30 mil, não é? Uns 30 mil? Depende, você que tá com... Eu tô com o dobro, eu tô com o dobro, mano. Se eu usar uma maestria, tipo, eu pego... Eu pego um, sei lá, uns 6 level de maestria de uma vez só. Pior que eu acho que pega mesmo, pra mais. Então, aí fala pra um amiguinho, amiguinho, ajuda na fonte. Deixa eu dar moral pra ele aqui. Amiguinho, oi. Oi, amigo. Bom dia. Bom dia. Tem como vir aqui na fonte pra gente trocar um papo? É você. Sim, lindo. Tem que falar lindo. Lindo. Olha isso, que interesseiro. É hoje que nós upa, Fih, bora. Suspeito, ó lá, ó lá, ele falou que é suspeito. Que isso, cara? Ele tá te julgando, Tufique. Ah, ficou desconfiando de eu. Não, dessa vez aqui eu vou salvar o Spawn. Salva o Spawn, pelo amor de Deus. Chegamos. Aê, moleque do ódio. Você vai ver que ele vai chegar com a dragonzona bolada aqui, Fih. Ó, ó, Joãozinho, o esquema é ficar aqui em cima aqui, ó. Meio que tem uma fruta no mapa. Ó, ele falou que tem uma fruta no mapa. Fala aonde, né? Ajuda aqui, Tufique. Ah, tá, você tá nesse daí, ó. Pensei que você ia vir nesse aqui. Bora! Ui! Ui, toma! Ui! Não dá espadada não, você vai morrer. Eu não posso usar o poder do C, porque eu sei o meio que teletransporto pra ele. Ui! Nossa, meu Deus. Bicho, chato! Ó, o cara tá falando que tem uma fruta no mapa. O que será que ele quer com a fruta? Morri. Tufique não, cara. Ele vai morrer também. Pô, já pensou na lightzinha, aquele que ele achou? Nossa, errou tudo. Aí, vai morrer, vai morrer. Vou deixar esse aí... Ai! Bagaça, Joãozinha. Espera aí. Não, ele matou. Ah, eu vou matar ele agora. Você volte aqui, menino. Você matou. Ah, mano, a gente ficou maior cota aqui. Pô, maior dificuldade. Será que ele vai deixar com pouca vida pra nós? Não sei. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o doidão. Vai, vai, vai. Ih, nem matei. Não, não mata, não. Mata, não. Não, ele não vai matar. É que... Ih, eu não consigo, meu filho. Eu tenho só... Não! Aí, vai, vai. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Vai, doido. Nossa, olha... Não! Olha subindo, olha subindo. Pô! Quanto, quanto, pô? Ah, um pouquinho. Fui pra maestria 64. Mas já valeu a pena, pô. É, já foi da hora. Olha o bicho vindo. Tadinho, a gente tava usando a boa vontade dele, Tutu. Ah, mas... Ele gosta de ajudar, pô. Ele é gente boa, meu brode. Joga um poder, joga um poder, joga um poder. Eu acho que não mata. Aí, agora não mata. Não, matou. Boa, moleque doido. É, é. Mais um T-66. Pô, vai chegar nas noventinhas. Ah, mas... O poder do bicho me mata. Nossa, ele colocou... Olha, ele ativou o haki do... Da visão. Já ativei meu haki. O bagulho vai ficar... Qual haki é esse que você tem? Oi? Que haki é esse que você tem? É o... É o do armamento. É, isso aí. Cara, eu não mato, mano. Tipo, agora eu matei. Aí, moleque. Eu ganho 45 leves aqui, Tutu. Tipo, com 45.000 XP, quer dizer. Não, com o dobro? Aham. Não, delicinha de upar, filho. Calma, a gente vai usar meu poder. Matou? Não, um Ritão. Um Ritão eu mato. Um Ritão eu mato. Mas... Mas T-67. Aí, ó. Nossa, tá o punch demais, doido. Rapaz, só Vral na jagoleta. Pô, ele recupera a vida muito rápido, mano. Ai! Ah, ó. Tem 10 caras para atar. Tem que vir logo em mim, ó. Ah, é que você tava perto, você usou o poder. Pô, mas que troço chato. Level 70 de maestria, Tutu. Ó, tá quase em mim já. Qual que é a maestria da sua Light? A máxima é 110. Não. Ah, eu tô perguntando que level tá só maestria. Ah, tá. É 104. Oi, tu? Ô, eu tô ficando boladão com esse negócio aqui. O bagulho vai esquentar pra esses bichos aqui, entendeu? Aí, ó, 72, filho. O pai tá o punch. É que o pai tá on. O João tá on. O Joãozinho tá on. O teu pai tá ma. Bom, eu não sei se o menino vai ver o vídeo, porque quando ele entrou eu tava respondendo ele. Mas tem 73, Tufiquinho. O pai já tá subindo de level aqui, já tô level 202. Ai, tá o punch demais, filho. Que level que você tá? A maestria? Não, level da conta mesmo. Ah, tá. 121. Eu já tô 202. O quê? 202. Ah. Mentira. 202 o quê? Mentira, mentira. Não usa, não usa, não usa. Vai derrotar aquele ali. Ai! Eu não consigo sair. Pode usar agora, pode usar agora. Nossa, senhor. Aí, vai, vai, tá com pouca, tá com pouca vida. Vai, doido. Calma aí, falta pouca. Cara, ele não morre, mano. É, filho. Menino é bravo. Tipo, ele não tá de logueia, mas ele não morre, mano. Sei lá, que negócio é o doido. Ó. Quanto de dano... Mano, eu já tô dando 170 de dano com esse meu poderzinho. Eu tô ficando boladão, velho. Deixa eu ver quanto de dano que eu tô. Ô, João. E eu tô percebendo aqui, eu com a logueia eu fico boladão, porque o braço dela já é, tipo, meio preto. Com o haki, você diz. É isso. Aí fica boladão, doido. Nossa, mas é pra eu pegar a maestria aqui, vai demorante, hein. Eu tô dando quase 300, 296 de dano. E sabe o que é o pior? Que é o bicho que dá mais XP aqui, tipo, desse mundo. Não, tem um boss desse aqui também, né? Que dá muito mais. Ah, mas o boss você precisa, tipo assim, tirar uma porcentagem da vida pra você ganhar qualquer coisa. Não é só dar o hit kill. Ai, calma, calma. Mas, ô, eu peguei bem aqui, mano. O pô da horinha, né? Ó, maestria 79, tu fica só mais 11 de maestria. E sabe o que vai acontecer? O quê? Vou liberar o trovão do céu, minha outra habilidade. Reprifruta. Pergunta pra ele, como ele sabe que tem fruta aqui? Perguntei, chumbe. Esse cara é mãe de nada, mano. Sabe que tem fruta? Já pensou? Deus que me livre e guarde. Eu peguei uma fruta lá no Skype e marquei a hora. Entendi nada que falou, mas eu vou falar um ar, só pra... Só pra parecer... É, mas formal. Nossa, fiquei no range do ataque dele, quase morri. Não! Calma, vem aqui, bicho feio. Tome. Ui, vai, Julio, tá com pouca vida, só bagaça, filho. Não, ainda tá com bastante. Ainda tá com bastante. Cara, daqui a pouco o meu double XP vai acabar. Ah, vacilei, morri. Tá com pouca vida aqui ainda, eu vou... Não, ele tá aguardando pra você. Não, tô chegante aí já. Você viu? Pai, velocidade, mano. Ó, vai, eu vi, filho. É. Sou o cara mais fresh pra ocupar aqui desse servidor. Qual que só dá a sua maestria? De fato, é... Minha maestria tá 81, eu queria pegar... Mano, só falta mais 9 levels. Ah, de boa, pô. Ele tá falando que a fruta que eu tenho, ele tem full despertada. Ai, joga na cara. Ai, 199. Mano, já tô... Ai, ele matou! Não! Cara, falta só 8 levels, Tuto. Ué, é tenso, mano, é tenso. Tipo assim, eu não gosto de ficar pedindo essas coisas pros outros, mas, mano, eu queria só, pelo menos, liberar o trovão do céu ali. Já que foi falhada já a nossa tentativa de roubo de fruta, né? Pelo menos upar um pouco a conta da Laura, já que ela não upa. Roubo de fruta. Filantrinha. Uai, tô sendo sincero. Sabe qual que é o esquema? Ter 50 contas e ficar formando dinheiro na conta. Pô, pior que é verdade, né? Porque quanto mais dinheiro se formar nas contas, automaticamente vai pra sua principal, né, querendo ou não. Pô, mas pior que pra ter 50 contas, precisa de ter 50 PC, né? Por quê? Ah, uma conta em cada PC, pô. Morreu. Ui! 85, 85 de maestria. Nossa, ele dá mil e pouco por pancada, mano. Acho que ele tá de super-humano. Super-humano. É, tem um estilo de luta que é o super-humano. E não é nem zoeirinha. Super-humano. Ah, e tomei na zikzira. 86. Ah, ele riu de mim, ô tu fique. Que maluco. Ele riu de mim, eu vou mandar uma cara triste. Coitado. Espadado, espadado. Cara, a espada dele só dá 130. Ele não é espadachinho. Ah, ele não é o Zoro, não. Ele não aceita morrer. O melhor espadachinho do mundo. Santo Rio. Eu vim do estilo três espadas contando esse mar azul. Caçador de piratas. Cara, falta um minuto para acabar meu... Não. Ô, João. Oi. Quero te fazer uma pergunta. Até duas, se quiser. O personagem principal do One Piece é pirata. Aham. E por que o Zoro entrou no bando dele? Uai. Aí você tem que assistir o anime. Não, mas eu sei. Eu quero que você saiba. Porque ele foi... Eu acho que, se eu não me engano, se eu não me engano, ele foi matar o Luffy e, tipo assim, o... Porque, tipo assim, eu acho que ele foi pego, um negócio assim, sabe? Ele foi preso e ficou numa cruz. E ele foi salvo por o Luffy, que é um pirata, né? Isso, tipo... O Zoro arrumou uma treta lá e tal. Aí eles prenderam ele. E aí, tipo, o Luffy ouviu escutar dele e tal. Por aquele nerdzinho de óculos lá. Aí o Luffy foi lá e tal. Salvou ele da prisão lá. Do negócio lá, da cruz lá. E aí, tipo, o Zoro viu que o Luffy era muito poderoso, né? Aí o Zoro entrou no bando dele, no time dele lá. Ah, então você está estudando. Ah, o pai está assistindo, né, Vi? Tem que ser mais informado nas coisas. Se eles ficam me zoando que eu não assisto anime, eu estou assistindo agora. Ô, ele estava quase me matando com o Shilling, velho. Tu fica 88, mano. E sabe o que é o pior? Foi o meu negócio acabou. O quê que acabou? O meu WXP. Eu acho que só mais dois caras que eu matar, eu upo. Só que eu acho que ele já não está mais muito querendo ajudar, sabe? Deixa, João Paulo, que eu ajudo. Ah. O que você está escrevendo? Não sei. Bola de fogo. Oxi. Vou falar, me dá. Não sei nem se tem como dar. Não dá, hein? Tu, Fico, para de pedir. Me ajuda aqui. Não dá o quê? Nossa, amor. Bora, vou ajudar. Virei farelos. Estou só dando uns poderzão nele aqui, Fico. Ah, eu morro. Só morro, velho. É possível? Cara, eu só queria pegar a Rumble. Mano, eu fico imaginando se a Laura fosse o Paes daqui. Ela tinha desistido. É a alegria da rede. Mas é pouca vidinha. E eu errei. Uma gaça. Eu errei. Aí 89, só mais um, Tutu. Ai, mais umzinho. Só mais um. Vamos, João Paulo, você conseguirá. Se eu tivesse na minha continha. Nossa, ele é delicinha de um paf. Upei. Upei, Tutu. Deixa eu ver. Você está preparado? Estou preparado, João Paulo. Tome agora, meu segundo poder. Cadê? Nossa! Tome. Cara, eu sou... Gostei. Eu sou muito poderoso. Quer meu salário? Quero meu salário. Vixe. Está cobrando o salário de tu aí, Tutu? Estou saindo fora. Valeu para vocês. Estou indo lá para a minha ira do gelo. Eu... Meti o pé. Eu sou menina, não pago. Que isso? Olha, que cara. Não tem nada de... Vou falar. Mas foi o Tufiki que pediu. Eu não pedi nada. Olha, que cara. Jogando para cima de mim. Cobra dele. Ele disse que era presente. Olha lá, ele concordou. Vixe, Tufiki, aí o B.O. é seu. Mas, gente, é isso. Tentamos aí roubar... Na verdade, tentamos roubar a fruta da Laura. Deu certo, tomamos na braqueada. Fazer o quê, né? A gente só se lascou na fita. Mas, galera, é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu tento mais vezes roubar as coisas da conta Laura. Se vocês querem que a Laura também coloque lá no Novo Mundo. Comentem embaixo também, né? Porque a conta é nossa. A conta é minha. Acabou, roubei. Mas é isso, gente. Tamo junto. O moleque está no casamento. Fiquei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.